salve salve rapaziada lordus game aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês é galera faz um bom tempo que eu não gravo vídeo de adventure quest né é bem galera meu membro acabou eu tinha três anos certo então dentro esses três anos foi juntando o tesour chest ok e juntei uma boa quantidade senão parece que eu juntei uns 50 irei abrir será que eu iria dar sorte pegar o altar da carlide bug será será meu povo então vamos ver ele abriu um por um ok então vamos deixar de enrolação e vamos para o que interessa o desculpa aí galera usado de fundo não tem como evitar né então espero que o áudio de dada essa porcaria de música que os vizinhos estão ouvindo não venha sair também então vamos ao que interessa vamos lá marge tesour case 56 ou seja há 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 56 itens meu não para mim não cá calma 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 peraí 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 calma 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 se eu não me engano eu acho que necessita de dois vai de um né tá 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 vamos lá vamos dar uma olhada humm ah eu preciso pegar o topo de azul chest tá no banco até um lado Edith eu Lotus kkkk ela e é aqui que é que eu extrai que vigília ver porque eu tenho um monte de móis um lado um e Se inscreva no canal 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 E aí 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 Gostei! Eu sou o verdadeiro Retailer! Mortal Kombat! É! Vamos! Vou fazer esse game pra gente! É! Vamos entre! Vamos, vamos! Vamos de claro! Vamos lá! O inste como? O que é isso? Bem galera, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado. Tô super satisfeito com os itens que eu peguei, sabe, super, super mesmo, gostei bastante velho, então vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se eu não for inscrito. Deixar o like, qualquer comentário que você queira me perguntar, irei responder. Então galera, falou, muito obrigado. E deixa eu só colocar uma... E... Fuuuui... Ih rapaz, escreve, esqueci como é que vocês crescem. Fui meu povo! Tchau! 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 Tchau!